E no momento em que o Volta Redonda estava partindo para cima, o Volta Redonda estava ameaçando. Luiz Paulo, Dijabaiano, lá vem Volta Redonda mais uma vez, o cruzamento na direção do Marcelo, dominou, Marcelo barreu, goooooool! Goooooool! É do Volta Redonda, Marcelo diminui, dominando dentro da... Exerceu-se a função contra o Botafogo de Ribeirão, a gente vê que sobra um pé ali, e aí o Dijabaiano está tendo muito espaço no mano a mano, ele vem para aquela batida cruzando, que devido lá que estava encoberto o Paulo Henrique. Luiz Gustavo cobrou o escanteio, Marcelo, goooooool! Um lado para o outro, sai jogando o Henrique. Cruzamento na área, o desvio para o meio do Gustavo, ela vai sobrando o Diego! Goooooool! Goooooool! Dandinho dentro da área, olha o Marcelo, escorou, que aparece de frente, Bruno Barra! Goooooool! Dandona tentando aí o empate, o árbitro autorizou, lá vem o lançamento para a área, o toque no canto! Douglas Lima, essa inversão com o Bandinho, está jogando lá pelo lado direito, recebeu o Marcelo, tenta o passe por baixo, a bola era para o João Carlos! Apenas aí, aliás, três alterações do time do CRB, o Sampaio ainda não mexeu no time, olha o Neto Baiano, bola foi lançada para ele, o Maracás apareceu! Inversão com Luiz Gustavo, estamos chegando a 25 minutos, Marcelo fez o toque, olha a saída do goleiro Rafael! Boa, 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 boa! Boa! Boa, 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 tobe! De novo! De novo! A Mainz do volta à redonda, toque do Marcelo para a corrida do Dija Baiano, chega o Edmar, o Dija Baiano vai para o chameleiro! Ganha Luiz Gustavo por volta redonda Marcelo na entrada da grande área Faz o toque, a bola acaba passando Na frente do Anselmo Num bom Contra o Vasco Luiz Gustavo Faz o giro, trabalha a jogada Marcelo Posse de bola mais uma vez Ainda do Alves Tenta aqui pra jogada do Bandinho A lateral e o Rodinei Fica mais a frente Inverte o que vai acontecer O quanto o Vasco Vamos ver se eles vão trocar ou se vai ser isso aí mesmo Marcelo são com bola e tudo Deve ser isso Aí no detalhe Luiz Gustavo Mais uma vez a cobrança No lateral Estava ali pelo meio Douglas Na área Daniel Espaço pra avançar Jogou com o Marcelo Chega a marcação Passou na bola o Marcelo Briga Vem o Daniel Bateu de longe Pé direito Bateu pra fora Organizou novamente na marcação O volta redonda Melhor ainda o Marcelo Nessa roubada de bola E aí o Jonathan vem Faz a falta por trás Vai receber o cartão amarelo É o primeiro do jogo Vandinho pedir ali na frente A bola volta aqui atrás Marcelo tem a bola dominada Esse é Luiz Gustavo Douglas Lima Pede na direita A bola trabalhada Ronaldo Pede Bruno Douglas Lima Marcelo Trabalhando de novo Com o Douglas Lima Marcelo faz a ultrapassagem Douglas prendeu Bruno Barra Marcelo Tenta o volta redonda Marcelo Cruzamento Travado pelo Arrascaeta De novo Marcelo O passe foi muito forte Falava da Libertadores Do Diego Alves Pegou mais um pênalti Pelo Flamengo Vamos ver o primeiro Ataque do Flamengo Por enquanto Zero Flamengo Zero volta redonda Marcelo Luiz Gustavo Deu uma pedalada Marcelo faz o toque Não chega aqui no Douglas Bola do Flamengo Mais uma vez Mandinho Mandinho Voltou a jogada Luiz Gustavo Marcelo Luiz Gustavo João Carlos Troca passes O time do Volta Mas arrastado Assim Você tem que Mais ver a cidade Mesmo com essa dificuldade Olha o cruzamento É de Luiz Gustavo Rodinei Rodinei Pileu Marcelo Faz o toque por baixo A tentativa do Vandinho Vamos ficar Uma devolução ali Para o Marcelo Amando o Marcelo Tentativa jogada Do Vandinho O Pauco inclusive Já jogou Pelo meio campo Com a camisa do Flamengo No início Alguns jogos Ele fez pelo meio campo Vandinho Pela direita Vales Marcelo Marcelo Diego da combate René completa Para o Flamengo Luiz Gustavo Volta a ganhar A bola Para o Volta Redonda Então para frente Tentativa de pressão Do Flamengo Tirou de cabeça Ali o Bruno Barra Chamando o Marcelo Gelson pediu Bola chega aqui No João Carlos Valoriza a posse De bola Volta Redonda Marcelo João Carlos Vamos até 50 Subiu a placa De mais um Está mais um pouco Com a camisa 28 Vai trocando passes A equipe do Volta Redonda Puxando agora o ataque O Vandinho O Dio recebeu lá na frente Boa bola Mais uma vez Agora Volta Redonda Tem ido muito bem Nesse setor Com o Heitor E o Daniel E ele fazendo a proteção Ali à frente O Jairinho Com o lençolzinho Ali no campo de defesa Brincadeira não Saiu jogando errado A equipe do Bangu Recupera o Volta Redonda Tem opção por aqui O Brasil A equipe doijo